Então vamos botar aqui o seguinte, jogar um jogo, jogar um jogo, Ford Simulator Simulador de corrida aqui dentro do Ford, olha é intro já toda estilosa aí né, Ford Simulator 2 É isso aqui, essa maravilha aqui, então a opção aqui é o seguinte, simulador de direção, vamos colocar no avançado, bota ali no avançado, aí no avançado é o seguinte, botão esquerdo do mouse eu acelero, para virar o volante do carro eu mexo o mouse e projeito para a esquerda, a barra de espaço, reduz a velocidade, E as letras E e R trocam a marcha, então vamos, é eu sei como é que joga, valeu, é acelerando, trocando marcha, vixi eu já me perdi com freia, freia pera, vamos com calma, reduzir a marcha aqui né, quero correr com a terceira marcha aqui no rolo, eita nóis Eu desviei de 31 dos 45 bagulho aqui, eu nem vi o que estava acontecendo Ih, ah, tem que começar o jogo né, menino esperto, aí 100 milhas por vixe, sai fora Ha 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 ha, porcaria, eu ando de novo Ah, eu sei como é que joga, vamos Mas já? Puxa Eu sei como é que joga, para eu ficar mostrando essa mensagem toda hora, enche o saco, vixe, saí da pista Saí da pista, lascou, saí da pista, lascou, de novo, vestilo Eu desviei de todos, cara, tá vendo, cara, que é altamente ninja É só ir reto, ó Seguir retão e boa, ó, olha que difícil Então, vamos trocar aqui, dash track City challenge shopping center E vamos, já bati no carro Oh, começa, aí Esqueça que a barra de espaço aqui, reduz velocidade Nossa, eu mal encostei aqui, já lascou tudo Bom Nossa, a barra de espaço reduz mesmo, hein Para na hora, já Ih, bati Hum, 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 não tem como jogar assim, não, truta Vamos no iniciante, que eu posso bater à vontade, sair da pista Fazer a cagada que for, vambora Ver se os mais ficam me preocupando Trocar marcha Vira pra cá, vira, colar E sair da pista, tudo de novo Bati em 500 carros Eu sou imune, eu sou o cara Pronto, acabou Aí, viu, hein, hein Porcaria, né É o jogo que eu fui escolher, cara É, eu tenho certeza que eu quero fechar, valeu É, jogo preto e branco É tudo, tudo estiloso No cantinho da tela ali, né Bom, se bem que no vídeo Normalmente eu vou deixar editado Pra ele ficar na, tipo, tela cheia, assim, né Não ficar no cantinho minúsculo ali da tela Coisinha linda, né, cara 1995 Que que eu fui instalar isso aqui Não sei Sobre o jogo, vamos combinar aqui Pra 1989 Até que tá bem da hora, hein Então é isso aí Se gostou, deixa o like favorito Pra ajudar o canal E é isso aí Falou Então é isso aí